O ex-ministro da Justiça, ainda senador e muito em breve membro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai apresentar um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, que acaba com essa farra de membros das Forças Armadas, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, de que quando comete alguns crimes ali, ao invés de serem excluídos do serviço público, alguns acabam conseguindo a tal aposentadoria compulsória por morte ficta ou morte presumida. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tem um monte de bolsonarista aí que é magistrado, que tá preocupado, por quê? Porque alguns deles cometeram de acordo com o que diz a lei crime e tentam ali a tal aposentadoria compulsória, como aconteceu com a certa magistrada que hoje vive nos Estados Unidos da América. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu quero falar com vocês sobre algumas ações importantes que o ministro Flávio Dino, atual senador da República pelo Estado do Maranhão, tem tido mesmo nessa sua curta volta à cadeira de senador da República no nosso país. Ele publicou nas redes sociais dele que vai apresentar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para alterar benefícios, que a palavra tem de ser essa mesmo, que alguns membros do Ministério Público, da Magistratura e das Forças Armadas têm, quando cometem algum tipo de irregularidade, crime ou desordem, de acordo com o que seu trabalho, a sua função pública lhe determina. Vários, por exemplo, magistrados, quando cometem condutas criminosas, ao invés de serem excluídos do serviço público, e perderem ali seu salário, não. Eles são aposentados compulsoriamente, claro que com salário proporcional, né, no caso de algumas figuras, mas eles não são excluídos do serviço público. E o ex-ministro, senador e futuro ministro do STF, Flávio Dino, deixou claro que não é justa essa relação que existe de diferença, entre aspas, entre os membros de alguns outros órgãos públicos, com as demais classes de servidores públicos. O material foi publicado, inclusive, aqui no Globo, assinado pela Patrícia Camporese, que traz o seguinte, Dino vai apresentar PEC contra juízes, promotores e militares que cometem crimes graves antes de posse no STF. Ex-ministro da Justiça diz que medida tem como objetivo punir adequadamente aqueles que praticam crime como corrupção ou gravidade similar. Porque imagina aí, por exemplo, tem uma determinada magistrada aí, bolsonarista, que durante a pandemia da Covid-19, ensinava como burlar as regras de impedimento da proliferação do vírus da Covid-19. Dizia que era pra pegar sorvete, ir pra praça de alimentação e sair tomando sorvete no shopping, e aí, né, contaminando quem não tivesse Covid-19. Ela teve algumas condutas ali, de acordo com o entendimento da Justiça, que a levaram a ter a sua aposentadoria compulsória declarada ou decretada, né? Carlito, por qual motivo? De acordo com a denúncia na época, ela, em tese, não estaria trabalhando. Ela estaria ali deixando de trabalhar, deixando de cumprir a função dela, não fazendo, não produzindo o que ela deveria produzir como magistrada, e por conta disso, ela foi exonerada do serviço público, ela foi excluída, Carlito? Não. Ela foi aposentada compulsoriamente. Ela recebe um valor de aposentadoria, que apesar de ela não ter o tempo ali da aposentadoria pra receber o valor máximo que ela recebia como magistrada, não vai dar pra ela a aposentadoria na íntegra, mas vai dar um bom valor pra ela basicamente não trabalhar. Hoje, inclusive, ela é blogueirinha de desinformação no YouTube, né? Ela publica hoje conteúdo sobre perseguição de xandão, perseguição aos bolsonaristas nas redes sociais. Eu vou ler aqui um trecho do que foi publicado lá nas redes sociais do ministro Flávio Dino, só pra gente entender a importância do que vai ser protocolado por ele, tá? Isso aí foi publicado no último domingo. Amanhã, apresentarei ao Senado, visando as assinaturas de apoio, proposta de emenda à Constituição, a PEC, deixando claro definitivamente que juízes, promotores ou militares que cometem delitos graves devem ser excluídos do serviço público, publicou Dino neste domingo no antigo Twitter. Acrescentando, e não aposentados compulsoriamente ou beneficiados mediante a pensão por morte ficta ou presumida. Não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos, que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar. Ou seja, quando são outros servidores públicos que acometem os mesmos tipos de crime ou condutas entendidas como criminosas, eles são excluídos do serviço público, não recebem aposentadoria compulsória, não recebem pensão por morte ficta ou presumida. Simplesmente eles deixam de fazer parte do quadro público. Já na casta dos magistrados, dos membros do Ministério Público e de alguns membros das Forças Armadas, eles recebem ali uma pensão por morte ficta. Acontece, inclusive, com aquele indivíduo que é o Ailton Barro, se não me falha a memória, que é um daqueles indivíduos ligados ao Bolsonaro que estava ali tramando o golpe de Estado no Brasil, ele é uma dessas figuras, por exemplo, que recebe uma pensão por morte ficta. E ele não morreu. Depois vocês pesquisam um pouco mais o que é morte ficta ou o que é morte presumida, o que é pensão por morte ficta ou presumida, para vocês entenderem. E aí, em outro trecho da publicação, ele diz o seguinte, na mesma postagem, Dino acrescentou que, além da PEC, irá apresentar outros três projetos de lei, mas sem detalhar quais. O ministro ainda afirmou que, na terça-feira, às 16 horas, fará o discurso de despedida no Senado. Na quarta, renunciarei ao mandato. E na quinta-feira, haverá posse no STF. Semana cheia de emoções boas e, como sempre, de muito trabalho. E aí, Dino foi eleito, como a gente já sabe, né, como senador pelo Estado do Maranhão, foi convidado pelo presidente Lula para ser ministro da Justiça. Quando foi indicado para o STF, sabatinado e aprovado, continuou atuando até o início agora de fevereiro como membro do Ministério da Justiça, né, como um dos membros ali do Poder Executivo. E após ali, chegado o período legal, ele deixou o cargo de ministro da Justiça, que foi assumido atualmente pelo ministro Ricardo Lewandowski. Voltou a ocupar a cadeira no Legislativo como senador da República, ali na Câmara Alta, como a gente chama, que é o Senado. O Brasil tem um sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, né, são duas câmaras, formando ali o que a gente chama de Congresso Nacional. Voltou a atuar na Câmara, no Senado Federal, né, no Congresso Nacional. E aí agora, nessa semana ainda, na quinta-feira, vai acontecer a sua posse como ministro do STF. Eu, sinceramente, espero que esse projeto seja aprovado, né, essa PEC, na verdade, né, que é o projeto de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição, e que nós, o povo, possamos nos mobilizar, movimentação de internet, de rua, para cobrar que senadores e deputados aprovem essa proposta. Porque por qual motivo o Congresso Nacional seria contrário a uma proposta que visa combater o crime e não beneficiar criminosos? Lembrem vocês que a maioria no Congresso é formada ainda pela direita, e muitos, proporcionalmente falando desses indivíduos, são da extrema-direita bolsonarista que brandam aí para os quatro cantos do Brasil, que combatem a corrupção, que são contra a corrupção, que não defendem legalidades. Vamos ver se eles vão votar contrários ou favoráveis a essa PEC aí. Eu queria a opinião de vocês, inclusive, se vocês puderem deixar aqui no primeiro comentário fixo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas se puderem, se inscrevam no canal, deixem like, tudo o que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho